O nosso próximo assunto agora é a progressão geométrica, onde a gente define da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma sequência numérica, que, excetuando o primeiro e o último termos, todos os termos seriam médias geométricas dos seus vizinhos. Então, repara, conceito de média geométrica nada mais é do que a raiz quadrada, nesse caso, dos vizinhos 2 e 18. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 18 dá 36, raiz quadrada de 36 é 6. Isso não acontece só com 6, com 18 também. 6 vezes 54, 324, raiz de 324, 18. E assim sucessivamente. Repara que, além desse conceito que mudou comparado à progressão aritmética, outro conceito que também muda é o conceito de razão. A razão de uma progressão geométrica, ela passa a ser a divisão de um termo pelo seu antecessor. Repara, 6 sobre 2 dá 3, 18 sobre 6 dá 3, 54 sobre 18 dá 3, e assim sucessivamente. Repara que a constante, a razão, continua sendo constante. E agora, o mais importante de tudo, é que nesse momento, a progressão, ela cresce, né? Já que ela é geométrica, ela cresce de maneira multiplicativa. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 3 dá 54, e assim sucessivamente. Aqui, eu tenho 3 exemplos de progressões geométricas, onde a primeira, eu tenho uma progressão geométrica infinita e crescente. Repara que os termos estão aumentando na proporção, na razão de 3. 2 vezes 3 dá 6, vezes 3 dá 18, etc. A segunda progressão geométrica, eu tenho uma progressão geométrica decrescente e finita. Repara que a razão dessa progressão geométrica é meio, os termos, eles vão diminuindo. Na terceira e última progressão, eu tenho uma progressão que nem cresce e nem decresce. Ela é alterna, é uma progressão alternante, de razão valendo menos 2. Aqui, eu tenho uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 2, o segundo termo é 6, o terceiro termo é 18, etc. Quero encontrar uma maneira de representar o termo geral de uma progressão geométrica. Portanto, utilizo como primeiro termo o 2. O segundo termo, que é 6, poderia ser escrito como sendo 2 vezes 3. Repara que 2 é o primeiro termo e 3 é a razão dessa progressão geométrica. O terceiro termo seria 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 3 razão, 2 primeiro termo. Repara que o expoente acaba tendo uma associação com o índice, é uma unidade a menos, de novo, tal e qual em PA. Então, se eu quisesse encontrar o centésimo termo, o centésimo termo seria o primeiro termo 2 vezes 3 elevado a 99, uma unidade a menos que o 100. Logo, generalizando, se eu quiser encontrar o enésimo termo de uma progressão geométrica, repara, AN vai ser igual ao primeiro termo, A1, vezes a razão Q, N elevado a N menos 1. N menos 1 por quê? Porque se o enésimo termo é representado por N, a razão vai ser elevada a 1, unidade a menos.